Música Olha, dentro dos meus olhos, tem tanta tristeza, e chorar por ti, por ti Olha, eu já não podia mais viver sozinho, e por isso eu estou aqui De saudade eu chorei, e até pensei que ia morrer Jorou que eu não sabia, que viver sem ti, eu não poderia Olha, quero te dizer, todo aquele prato, e chorei por ti Porque tinha uma saudade imensa, tem alguém que pensa, e morri por ti Música O que eu não sabia, que viver sem ti, eu não poderia Olha, quero te dizer, todo aquele prato, e chorei por ti, por ti Que tinha uma saudade imensa, tem alguém que pensa, e morri por ti Que tinha uma saudade imensa, tem alguém que pensa, e morri por ti Que tinha uma saudade imensa, tem alguém que pensa, e morri por ti Que tinha uma saudade imensa, tem alguém que pensa, e morri por ti